Quem já teve seu equipamento danificado na hora do transporte sabe da importância dos hard cases. E os hard cases da KGB a gente já utiliza aqui na loja há bastante tempo pra fazer evento, pra fazer feira e realmente tem sido o maior responsável por levar os equipamentos com segurança e trazer com segurança também. E eles têm diversas formas e tamanhos e eles são feitos dos mais variados tipos de material. Aí você pode encontrar o que for melhor se adaptar ao seu tipo de produção e também que for melhor se adaptar ao tipo de equipamento que você está levando. Então se você ficou interessado é só dar uma olhadinha no site em todos os modelos de hard cases da KGB. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir e comentar e também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí 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 E aí